Barriga com barriguinha Agora vai e afasta, afasta, afasta e a barriga com a barriguinha Da minha barriguinha Já vati o pé na posse, mas não vou dançar sozinho Fiquei no encosto, encosta, dançar o corridinho Encosta na barriguinha, barriga grande é pobre Encosta, não faça escasso, pois a encalada não morde Dança o corridinho, faz-se uma rodinha, faz-se para o chão Agora vai devagar e encosta a barriguinha Dança-o comigo, vai e afasta, afasta, afasta Agora afasta, afasta e a barriga com a barriguinha Da minha barriguinha Sou manhota, estás manhota, dá tudo na banhozice Fiquei no encosto, encosta, dá tudo na malandrisse Não há idade para bailar esta dança o corridinho Tu pôr a cabeça no ar e encostar-te na barriguinha Dança o corridinho, faz-se uma rodinha, faz-se para o chão Agora vem devagar e encosta a barriguinha Dança-o comigo, vai e afasta, afasta-te Afasta-te, afasta, afasta e agora vai Sou manhota, estás manhota, dá tudo na banhozice Fiquei no encosto, encosta, dá tudo na malandrisse Não há idade para bailar esta dança o corridinho Tu pôr a cabeça no ar e encostar-te na barriguinha Dança o corridinho, faz-se uma rodinha, faz-se para o chão Agora vem devagar e encosta a barriguinha Dança-o comigo, vai e afasta-te na barriguinha Agora encosta, encosta, agora encosta, encosta Agora afasta, afasta, agora afasta Marriga com barriguinha, bola Agora encosta, encosta, agora encosta, encosta Agora afasta, afasta, agora afasta E agora vai O encosta é barriga com barriguinha Um, dois, três, quatro E agora afasta Um, dois, três, quatro Barriga com barriguinha Encosta, afasta e vai Isso Agora encosta Agora encosta Agora afasta Agora afasta Agora afasta Barriga com barriguinha Vou lá Da minha barriguinha Isso Hã